Salve, salve, galera do canal, né? Esse vídeo aqui é mais um vídeo utilitário pra você que é desenhista, animador, mas que sabe A grana tá curta, tá? O dólar lá em cima O real cada vez mais alto, mais baixo, né? Mais desvalorizado E o dólar cada vez mais alto Vocês sabem que investir em equipamento para animação e desenho Sempre é muito trabalhoso e requer muito real no bolso Então é isso aí, então esse vídeo aqui é pra você que tá aí como eu, né? Assim como eu, tem pouco dinheiro na conta, ou quase nenhum Um monte de conta pra pagar, bolso vazio E é isso aí, então eu vou mostrar pra vocês o equipamento Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o Galaxy Note 10, né? 2014 Edition Só que agora eu vou falar de um tablet mais barato ainda Que tem as funções bem parecidas com o do Note 10 E que vai auxiliar você bastante nessa caminhada de desenho e animação Então aqui eu tô num aplicativo do Mercado Livre, né? Tá quieto até aqui o meu endereço Quem quiser mandar algum presente pode mandar aí E você vai digitar aí, ó, tablet Note 10 8.0 No Mercado Livre, ok? Você vai achar, tem aqui os conectores, pressão, eu já achei aqui, ó Aqui você vai achar, né? Aqui é a mendigaria, aqui é a mendigaria O cara que tá aí liso, aí, ó, sem um real no bolso Pode optar por essa opção, né? De aparelho, cara Aqui, ó Temos o tablet Samsung Galaxy Note 8.0 16GB Aqui, né? Isso aqui tá caro, isso aqui tá caro Já vi bem mais barato Eu comprei o meu por R$250,00 aqui E ele ainda, você ainda acha aqui, ó Se você for procurar bastante aqui, ó Você vai achar, aqui, ó Achei, ó Achei dois, eu acho que é o mesmo vendedor Acho que ele criou dois anúncios, né? Então aqui, ó Tablet Note 8.0 N513G Isso aqui pega chip E é 16GB, né? Então vamos visitar esse anúncio aqui, ó Aqui aparece o White Aqui é o Anderson Pra minha cidade, gente O frete é muito caro Mas acho que você que mora na capital Nas cidades mais grandes Aí, na zona sul Minas Gerais, pessoal de São Paulo O frete deve ser frio aí Pra mim, infelizmente Eu moro no sertão das Alagoas E o frete aqui é um absurdo Então é isso aí, ó Ele deixou algumas informações Note 10, 2003, 16GB 8GB É boa essa tela, gente Eu tenho um desse Então a tela não é tão pequena Como a gente pensa, né? Ah, 8 polegadas Era bom de 10 Mas o de 8 tem um tamanho Razoavelmente legal Esse aqui deve ter alguns probleminhas A tela está com um problema na tela Uma parte está um pouco mais escura Mas pelo que eu vi nas fotos aqui Né? Então não chega a atrapalhar, certo? Eu mesmo prefiro a tela Um pouco mais escura mesmo Quando eu vou desenhar Quando tem muito brilho Eu acabo com a vista doendo Essas coisas E o preço, ó Aqui, ó Dá pra ver pela foto Que não está tão ruim assim Só a parte do canto aqui Que eu vejo que escureceu Isso deve ser algum LED Que deve ter ido pro saco Mas tem aqui, ó De 400 reais também Né? Aqui, ó Então, cara É um baita aparelho Eu tenho ele Digo a vocês Que a bateria dura bem Certo? Infelizmente também O frete aqui é muito caro Pra mim, né? A bateria dura bem Você consegue instalar Aplicativos legais Está o tablet Samsung Note 10 Com pouquíssimo uso Não possui nenhum arranhão Risco na tela A bateria funciona normalmente Cara, isso é uma pechincha Você comprar um tablet Com S-Pen Né? Note 8 Com S-Pen 16GB Roda super bem Não trava Se eu não me engano Ele roda 2.4 GHz Ele é Quad-Core Né? Mas roda Todas as aplicações Que eu consegui rodar nele Rodou Filé Rodou muito bem Então, se você aí É um dos artistas Desenhistas Que anda como eu Assim, liso Liso e louco Então, essa é uma ótima Pedida Né? Vai lá Eu vou deixar o link Desse anúncio Na descrição do vídeo Aí E você vai poder conferir Esse anúncio E poder fazer a compra dele Certo? 400 reais, gente Pra você investir Em você mesmo Cara Não tem preço Não tem preço Eu invisto em mim Eu invisto em meus desenhos Quando eu tenho dinheiro Eu compro Mas ultimamente Não tenho sobrado muita coisa Então eu tenho deixado Um pouco de comprar equipamentos Mas sempre que possível Eu tiver um realzinho Eu tô em fase de investimento Na minha carreira De desenhista e animador Né? Valeu Forte abraço a todos Se inscreve no canal E deixa o comentário aí E deixa o comentário aí E deixa o comentário aí